Agora Longe aqui Pra finalizar A última Tinha que ir à vida, criar, envelhecer, morrer, como o sol do cristão Tinha que renunciar, casar, envelhecer, descer, descer, como o sol do cristão Tinha que ir à vida, até que ela partiu, ela partiu, tá bem longe Mas não tinha que ir à vida, por contar Ela partiu, ela partiu, tá bem longe Ela partiu, ela partiu, ela partiu ao meio Eu não me diria, tinha que ir à vida, por contar Eu não me diria, tinha que ir à vida, não me nativar no palção Eu me choraria, saque, mas eu gostaria, meio que é uma experiência, perdão Eu não me, ia a vida, até que ela partiu, ela partiu, não me nativar Eu não me, ia a solução Eu não me, ia a vida, não me, ia a vida, não me, ia a vida Anhal para a minha situação Tinha que ir à vida, criar, envelhecer, morrer, como os todos esperavam Tinha que renunciar e trocar o desejo de ser Como o sonho desejado Ah, ah, ah Até que ela partiu Ela partiu também hoje Tão certo bastante pra tu forçar Ela partiu Ela partiu também hoje Tinha que renunciar Ela partiu Ela partiu também hoje Tinha que renunciar Ela partiu Ela partiu também hoje Tinha que renunciar Tinha que renunciar Ela partiu Ela partiu Ela partiu Almei Como vocês podem ver Não é porque eu toco bateria que eu vou ter coordenação pra dirigir Prestar atenção no trânsito e cantar A não ser que você queira me matar Mas é isso aí Valeu mundiça Beijo Tchau 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 Tchau